Nesse vídeo a gente virou skatista no Roblox Galera, a gente virou skatista Eu não tô entendendo o que eu fiz Do nada, a gente acordou aqui como skatista E eu tô usando skates, galera Você entendeu alguma coisa? Nenhuma Fala, eu tô com certeza Galera, eu tô fazendo aqui vitória Eu fiz um 3 anos Eu fiz um 3 anos Eu fiz 5 dias Eu achei que eu fiz E eu fiz 3 anos É... 100 anos Então eu não uso Agora eu não sei o papo Eu fiz um 4 anos Aí eu fiz um 4 anos A coisa que eu tô fazendo A coisa que eu tô fazendo Eu tô com golpes Tô com 100 velocidade Galera, eu tô muito rápido Galera, eu tô muito rápido Tô sendo arzinho Pau, 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 pau... Tô ficando noUN's Aprendi até a mudar de skate e o skate ajuda Tá bom galera, tô onzando aqui Ah, tem que terminar a barra Meu Deus, mas será que demora hein galera Agora eu tô começando a ir mais rápido Eu tô começando a ir mais rápido Bora Os carros são muito bons, tá vendo? Já passa Sei lá Arthur, para de pôr pra andar, tá bom? Ah, cai aí Eu tô com 36 em Meralda Não é porque eu ganho o dobro Tá Galera, vocês não estão mexendo meio lentinho, sabe? Então galera, eu vou olhar aqui E nos skates Mano, agora eu tô com um skate que me deixa mais rápido ainda Que é o skate vermelho Só que eu gasto essas velocidadeszinhas, sabe? Galera, o que você acha com o skate? Tá bom Tá bom Aqui eu tô com o skate que eu tô com o skate Já sei Brumindo muito O skate que sou muito bonita A minha vida, eu tô com o skate que eu tô com o skate Agora eu só pedi 4 pontos O que é que está indo fazer esse negócio e tudo? É, só você apertar no pente, no pente, no pente, no pente, no pente, no pente... Aos, aos, como é? Ai, tem isso, cara. Ó, tô pegando aqui, eu vou acertar. O que que eu tô falando? Calça, aos, 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 uma coisa certa aqui. Eu vou fazer É... Ah, não Vale que eu tiro Vale que eu tiro Eu não fui Fizia de 35 vitórias Ah, vai ser fácil Olha os meus pets, Matheus Não quero nem agora Eu tenho que usar um pet lendário Ah, não Eu não posso Ah, agora Ah, mas a oreca Tá muito ruim, cara Vou pegar uns presentinhos aqui Vou ficar com um bom tempo Ah, eu já consigo até ir para a próxima área Ah, filho Eu já estou na próxima área Porque eu tenho 300 vitórias Na verdade Não, é de 1 vitórias Ah tá Eu já estou Tentar pegar outros vitórias 13 agora 13? Agora eu já estou escrevendo uma esteira que dá 10 Negócio Eu fiz um montão de velocidade Ah, eu estou com 400 Eu estou com 500 Agora eu estou com 500 Agora eu estou com 500 Agora É só eu ficar Aqui Calma aí É só eu ficar nessa Eu ficar aqui Nessa Nessa esteira? Não, nessa esteira não No lugar onde corre com o skate Você acha que eu pego de 400? Você acha que eu pego de 400? Diz que eu pego de 400? Pode Ah, não vou pegar não Eu pego de 400 Hum Ainda estou com o mesmo velocidade 1k 1k já? Uhum 2k 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 3k 3k 4k 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 5k 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 6k 5k 4k 5k 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 6k 1k 5k 10k Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, qual o nome? Agora eu sei o que é. Você ganha o dobro de vitória. Eu sei por que você está usando. Ele ganha o dobro de vitória e a pessoa não tem o seu de vitória. Estou vendo R$600. R$600? 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 83 Eu faço mais 2 E eu saio daqui Ah esse? Só mais aqui 82 E depois eu consigo um K Ah não Não tem 100 Tô quase tocando na barreirinha Tô saindo Teste Só com 100K Vou ficar com 100K Pelo menos Opa Opa, opa, opa Teste, sete, sete Tô ganhando sabe quanto de velocidade 88 Quê? Não, tu tá misto? Não tô misto Como é que tu conseguiu isso? Olha só quanto é que você tá ganhando Essa estrela é muito boa Seu equipe dos seus pets Olha quanto é que você tá ganhando Não Não é muito pouco Não é muito pouco É desse? É equipe dos seus pets Eu tinha 18 Eu tenho 188 mano Tá Tá, eu vou sair daqui Eu vou ver Eu vou ver qual que é o tamanho da barra É um milhão então Caraca, eu tô saindo voando Ah então Eu tô saindo voando Eu tô saindo voando Matheus E eu já tô Meu Deus Tá Eu vou ficar com 150 vitórias Tá Já peguei Tá Mano, eu vou pegar Eu vou pegar Tão um monte aqui Tá Vou esperar que eu peguei Tá Comenzinho Mano 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 Agora eu ganho 61 Tá E eu E eu E eu ganho 220 Não 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 Que tá brinca É sério Que tá menino Ó Sai daí Pra vocês verem Quanto é que eu tô já Eu não saí dessa estrela nunca agora galera Eu vou ficar nessa Agora eu ganho 68 É muito pouco Eu tô com 3k Tem que entender o que o Arthur tá fazendo Agora faz tudo sentido Ele tá pegando pet Agora galera faz tudo sentido Ele pega o pet Agora galera faz tudo sentido Ufa Olha que race Alto Galera Eu não aguento mais 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 Mano agora eu tô indo muito rápido Eu tô com tudo Mano olha isso Eu já sonho de 25k Eu vou ficar Tá Eu vou ficar Eu tô com o meu pet Hum então é isso É o seu segredo Não É Ele pega pet galera E quanto mais pets ele tem Não, eu vou tirar essa carta Eu quero que me dê aqui Tá, eu vou Tô com 228 Mineraldos 3, 2, 1 Presente Galera, eu já tô chegando no de Senkai Eu vou chegar no inimigo Meio que empolgada Galera, eu tô muito rápida agora Galera, agora eu tenho que Recarregar meu controle Pra carregar e tocar de controle Como eu fiz no automático, né galera Eu não tô bobo nem nada A gente não é bobo nem nada Pra eu ligar o controle Eu já tô com 400 Galera, aqui ó Eu vou girar um pet aqui Um pacão, sabia? O que que aconteceu com o cacto? Cacto 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 Mano, eu tô tirando esse Coelhinho, esse gato Aí eu cheguei o cacto Caramba, galera O cacto preto Aí eu cheguei 3 cactos Ele já quase 3 Meio de velocidade Caramba Mano, agora eu só tirei aqueles gatos É o que eles cortam Mas eu nem tirei Vou passar os anos Ah não, galera Só o cactuzinho O cacto preto Cacto preto Até que eu... Ah não, ele deu só Mais 5 Mãe, porque até o 12 minutos O cacto preto Que dá vezes 15 Mano, ele é muito bom E já se tem uma hora Eu vou conseguir um cacto Que dá vezes 15 Eu também vou conseguir Mano, agora eu tô... Mano, eu vou tentar um skate Hum Tá, eu tenho que ter meus melhores pets Eu preciso de 20, 20 mil Foi caro Foi muito Caraca, eu vim lá dentro da cadeira Galera, ele tá com... Não, não Eu não sei o que eu fiz pra mim Não, não Não, não sei se eu vou entrar na cadeira Tá, eu vou passar por aqui Eu vou conseguir aquele meu negócio Não, você só usa esses cactos, né? Você consegue tudo isso Então os cactos são os melhores, né? Não, você não tinha esse pet não, né? Quê? Não, nesse pet Que você tá muito raro Eu tenho ele Eu achei que ele era comum Mano, ele é raro Pra ir descer Eu vou tirar mais pets, galera 3177 Ah 420 Eu quero tirar o último, 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 galera Eu duvido tirar o último, galera Eu duvido Eu vou bater Eu vou sair voando Olha só a barra Eu vou fazer a barra, galera Tá aparecendo muito menos Mais 3 Mais 3, naquela Eu já, olha Eu já tô na barra Sem voo Consegui o último, Arthur Sério? Sério Tá Tô feliz Eu já tô com 300 milímetros Eu já tô com 300 milímetros Já tô com 300 milímetros Eu tô passando de ônibus Eu tô chegando Eu tô chegando no 500k Mas eu vou correr pra você ver como é que você vai sair o bumbum Vai correr Só com meus copiãozinhos Não, não Não sei Não 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 Não, galera Não Vocês viram aquilo Eu vou pôr na... Que isso, cara? Olha só eu, Marcelo Minha barriga Hum, olha a minha Olha a minha Eu tô lá Quase no 1 milhão Tá chegando, Marcelo Mano Mano, eu tô no 1 milhão Eu nunca... O 1 milhão Sendo que eu tô... Tô com quase 1 milhão É, logo assim, né? Mano, eu tô quase a capa na corrida E eu já tô com... Quase... 6... Tá? Não Tá, não Matheus, olha onde é que eu tô Ah, não Eu sei que ele saiu Eu queria pegar um presente Mas eu não sei Galera, eu vou pegar um presente Eu tô com 1k Trajetória? Sim Sério? Sério? Mano, eu tenho que... Não, agora... 1k e 100 Agora eu vou te ultrapassar, Matheus Aham Olha só Boa pra cima O menino te ultrapassar, Matheus Daqui a 7 minutos, cara Eu vou conseguir o melhor teste Mano, eu tô indo muito rápido Também Qual é o número que eu tô, cara? Não, mano A gente já tá muito rápido Você vai ganhar um presente Galera, a gente vai conseguir Pra gente Eu não vou sair, galera Não Eu tô chegando Galera Cheguei nos 1.000 Tô com 1k e 500 1k e 500 E alguma coisa Mas não dá pra ver Que é tão grande Não Então, galera Olha lá Olha lá Olha aqui na tabela, galera Olha o que eu passo lá Olha o que eu passo lá Eu tô me passando Mas tudo bem Eu tô ficando Chegou Galera Olhando a tabela O que que é o presente? Olha A barreira inteira Eu tô com 1k e 700 É alguma coisa Tá Tô com 1k e 800 1k e 800 1k e 800 Daqui a pouco eu vou conseguir 2k Eu? Eu? Eu ganhei 400 De negócio Olha só Meu pet, Arthur Arthur Arthur, vem cá Meu pet, cara Hum, vou te aproximar Ah, é? É, dá até pra gente ir Vem pra aproximar Vem, agora eu consigo 2k Olha o meu pet Olha só Arthur, olha o meu pet Olha só Chega aqui perto de mim, Arthur Arthur, eu tô com 100k Arthur, eu tô com 100k Aham Mano, olha o meu pet, olha o meu pet É por causa do meu pet Eu tô com 100k Eu tô com 100k Eu tô com 100k Eu também ganhei Ah, menino, quer só por causa do pet Tá Vou girar aqui o pet Olha, imagina ganhar um Mais forte Imagina, cara Saiu Tá, galera Eu quero um roxinho Caiu Arthur Eu tô começando a achar que caiu o roxinho dessa área Eu tô com dois roxos Mano, vai se paga Eu tô com quase Do É Vou girar de espaço Tá, vou girar de espaço Tá, eu vou girar de espaço Tá, eu vou girar de espaço Tá, mano, eu vou girar de espaço Tá, mano, eu vou girar aqui o meu pet Olha como eu tô girando Tá, você vê? Galera, eu vou girar de espaço Galera, eu vou conseguir 200k Não Arthur, eu tô com 160k 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 Tu tá... O quê? Não, não, não Eu tô brincando Meu Deus do céu, galera Os pratos são muito bons Eu gosto Tô passando Tô moando Tô moando Tô moando Tô moando Tô moando Tô moando Galera, eu me chamo A cabra já tô quase no final Daqui 10k 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 11k 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 12k 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 É um pet especial, tá? Mano, eu botei bastante no meu escorteão Eu quero esse verde, eu já tenho um desse Eu tenho um roxinho, cara Ah, tirei outro verde Eu tenho um roxo Eu tenho Tá Mas agora galera Esse vídeo vai encerrar agora Por que galera? Encerra aí Hum, não sei não hein galera Não sei não Encerra aí Ó, eu vou conseguir aqui um pouquinho Aí eu encerro aqui galera Aqui ó Tá brilha Tá, esse vídeo vai ficando por aqui Deixa o seu like E se inscreve por favor Tá, tá mal A gente vai fazer a construação